Olá, gurias e guridas, tudo certo com vocês? Gil aqui novamente para atualizar o nosso tutorial sobre o World Editing. Ah, moleque, olha só, até aprendi a pronunciar nos últimos anos. Tá, antes de mais nada, todos os comandos que eu vou usar durante o vídeo e alguns outros estarão no link da descrição. Então, se você perder alguma coisa ou não entender, entra no link que lá tem tudo, tem uma lista completa com todos os comandos, beleza? Então bora lá. Primeiramente, o primeiro comando mais importante de todos é esse aqui, ó. www.want. Por quê? Ele seleciona a nossa ferramenta de edição, que no caso é esse machadinho de madeira, beleza? Porém, 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 ele é um machado de madeira, só que aqui, como ele tem a função de ser uma ferramenta de edição, ele não funciona como machado. Por exemplo, se eu tentar quebrar alguma coisa, ele não quebra, ó, ele seleciona, ó, seleciona, 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 aqui também, aqui também, ó. E com o botão esquerdo, seleciona o ponto 1 e com o direito o ponto 2. Tá, isso é como ele funciona. Aí você me pergunta, tá, mas e se eu quiser que ele seja só um machadinho normal? Ó, isso é possível também, hein? Você digita o toggle, edite o ande, tum, pronto. Agora ele voltou a ser só um machado normal, viram? Legal? Aí pra ele voltar a ser uma ferramenta de seleção, é só repetir o comando e tum. Pronto, ó, ele é uma ferramenta de seleção de novo, ele não quebra mais os itens. Ha, 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 tá vendo? Esse é o comando mais importante do jogo. Próximo comando que eu vou querer mostrar pra vocês é esse aqui, ó, o seal. Basicamente, ele faz isso aqui, ó. Tão vendo que eu selecionei uma área inteira, né, pra editar? Foi meio que sem querer, mas tudo bem. Mas tá, eu não quero editar. Eu não quero ver essa área selecionada. Então eu dou um barra seal. Pronto, limpou a seleção. Ha, ha, moleque, isso é muito útil pra muita coisa. Tá, agora vamos supor que você quer editar uma área sem selecionar. Estou eu aqui na posição x2137, y1368, y35. Eu posso fazer só isso aqui, ó. Barra, pause. Um, marcou a posição 1, tá vendo? Aí eu vou marcar, por exemplo, agora eu vou tirar essa grama aqui. Eu vou tirar do jeito mais escroto possível. Aí eu chego aqui, desço, marco a posição 2. É, pause. Dois. Marcou a posição 2, tá vendo? Aí eu posso dar um replace, que é outro comando pra substituir coisas. Replace, air, que é o ar, por água, por exemplo. Que aí eu vou limpar tudo isso aqui. Tudo virou água, tá vendo? Aí pra desfazer, eu posso dar um undo. Pum, undo. Pronto, tá desfazendo, tá vendo? Eu fiz a besteira de escolher água, então água demora um pouquinho pra desfazer. Mas é basicamente isso, olha. Limpou toda a grama. Não é bem o jeito certo de fazer isso, mas, mas, é a vida. Eu posso fazer assim também, ó. Replace, water, por air. Pronto, água virou ar. Sil pra apagar. Tudo limpo. Só vai dar umas sementinhas aqui que meu servidor vai limpar daqui a pouco, então não tem problema. Mas olha, a grama se foi. Quase toda. Tá, outra forma de trabalhar com as posições é fazendo assim, ó. Tá ali o mapa marcando, né? Eu coloco pos1. Pos1. Por exemplo, onde eu tô? A ordem é um pouquinho diferente do minimap. Do minimap é x, z, y. É só alterar. x, y, z. Então, pos1. x, 2, 1, 5, 1. Vírgula, y. 68, 68, vírgula, menos, z, né? 13, 7, 5. Tá, não deu porque eu acho que não deu quase os espaços. Apaga os espaços. Aí, viu? Selecionou onde eu marquei. Aí, vamos supor que eu queria marcar a posição 2 com 10 blocos de diferença. Só fazer isso aqui, ó. Posição 2. 10 a mais. 10 a mais. 10 a mais. 10 a mais. Aí, marcou. 10 blocos pra cada lado. Aí você pode usar os comandos pra fazer alguma coisa. Beleza? Esses foram os comandos de posição. Agora uma dica pra vocês. Apertem F3 mais G. Isso aqui são os chunks. Basicamente, essa linha azul separa os chunks da posição que você tá. E a linha vermelha lá no fundo dos chunks da posição onde você não está. Aí vamos supor que você queira selecionar os seus chunks. Exatamente. Você pode dar um barra, barra, chunk. Opa. Barra, barra, chunk. Selecionou os chunks. Quer ver? Deixa eu apertar aqui o F3 mais G. Pra apagar, ó. Selecionou os chunks. Lá de cima do ponto mais alto que pode ser construído. Até lá embaixo, no ponto mais baixo. Legal, né? Silve pra desmarcar. Agora outro comando legal, quer ver? Vamos supor que eu selecione... Eu vou mostrar aqui, ó. Vamos supor que eu queira selecionar essa igreja pra copiar. Eu vou marcar aqui o ponto mais baixo. E eu chego aqui do outro lado da igreja e quero marcar o mais alto. Ih, só que tem um problema. Como é que eu vou marcar o mais alto aqui, cara? Ela tem diferença de pontos. Bom, eu posso marcar aqui, ó. Tá faltando um pouquinho pra cima, né? Reparem. Falta um pouquinho pra cima. A gente dá um barra, barra, expand. A quantidade que a gente quer expandir pro alto aqui, no caso mais dois blocos pra cima, dá. E o jump. Entenderam? O expand, ele expande. Então, é U pra up e pra baixo. Quer ver, ó. Deixa eu descer. D pra down. Ó, expandiu 2 pra baixo. Aí repara no minimap. Deixa eu me colocar no norte aqui do minimap pra explicar do outro jeito. Se eu der um 2N, expande 2 pro norte. Expande pro norte. 2S, 2 pro sul. 2W, tem que ser de lá. 2W, expande 2 pro oeste. E 2E, expande 2 pro leste. Entendeu? Basicamente assim, trabalha com as expansões. Aí vamos supor que você queira contrair, queira diminuir a seleção. Aí dá um barra, barra, contract. 2U. Ó, viu? Contraiu 2 pra cima. Ou seja, contraiu 2 pra cima. Seguindo pra cima, tá vendo? Mais. E é que ele diminui a seleção, o contract. Isso é a mesma coisa. Pra cima, up, pra baixo, down. Oeste, leste. Sul. Norte. Entenderam? Diminuiu a contração. Diminuiu a contração. Diminuiu a seleção com o contract. Beleza? Agora vamos supor que você não sabe pra onde você quer apontar. Ou seja, aliás, na verdade você até sabe o que você quer apontar, mas você quer fazer de uma vez. Você pode fazer o seguinte. Seleciona aqui, ó. Só um bloco. Pronto. Só um. Só um, né? Que eu selecionei. Aí eu tô olhando aqui, eu acho que deve ter uns 15 blocos no máximo de cima pra baixo aqui. Eu quero selecionar tudo em volta aqui, num determinado raio. Eu posso então dar um outset, 15, que ele expande 15 blocos pra todos os lados. Ou seja, expandiu 15 pra cá, 15 pra lá, 15 pro sul, 15 pro norte, 15 pra baixo, 15 pra cima. Entendeu? Aí você seleciona toda essa área, toda a área em volta. Bacana, né? Seal pra limpar. Outro comando que é muito legal é o shift. O shift serve pra mover itens do mesmo esquema. Embarra, barra, shift. A quantidade de distância de blocos que ele vai mover, por exemplo aqui, eu vou deixar um 5 pra notar que moveu pro norte. Ele moveu a seleção pro norte, tá vendo? Eu falei blocos, né? Na verdade ele move a seleção de blocos. Outro comando que é bacana é o size. Ele basicamente te dá o tamanho da sua seleção. Ó, cúbico, formato cúbico de 4 blocos. Que é o que tá selecionado aqui. Outro comando que é bacana é o count. Ele basicamente serve pra contar os blocos. Vamos supor que você selecionou essa parte aqui da igreja. E você quer saber quantos blocos de Cabo Stone tem aqui. Então basicamente você dá um barra, barra, count. O bloco, Cabo Stone. E pum. Viu? Ele contou que tem 101 blocos de Cabo Stone. Nessa seleção tem 200 blocos. Quer ver? Vou tentar de novo. Só que dessa vez com painel de vidro. Bom, basicamente eu não sei qual que é o painel de vidro. Mas a gente pode fazer isso aqui, ó. Ah, o Noing of Items é item obrigatório. Aqui. Então, painel de vidro. Tá aqui, ó. Ele é o bloco 102. Você pode colocar o número do bloco no lugar do nome. Se você não souber. Que é até mais fácil, quer ver? 102. Tem 8 blocos de vidro aqui na seleção. 1, 2, 3, 4. Tem mais 2 no outro lado. 8. Você pode fazer a seleção ou essas mudanças com o nome do bloco. Por exemplo, aqui, ó. Glass pain. Stunned glass pain. Sei lá. Ou o número. Olha lá. 160. 102. Funciona do mesmo jeito. Eu prefiro fazer com os números. Ou com o nome, quando eu sei os nomes. Depende, 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 depende. Tá, outro comando que eu quero compartilhar com vocês. É um comando muito legal pra contar quantos itens tem na seleção e de que eles são. Por exemplo, deixa eu selecionar a igreja aqui. Tá, selecionei 540 blocos. Correto? Beleza. Bora dar um aqui agora um barra, barra. Dis. TR. Aí ele fala quais são os blocos que compõem a minha seleção. Por exemplo, tem 2 blocos de madeira, de porta de madeira. Ou seja, tem 2 portas ali. Não, não. A porta ocupa 2 blocos. É isso. A porta ocupa 2 blocos. Tem 4 tochas. Tem 5 cobblestone stairs. Que isso são escadas. 5 escadas de cobblestones. 9 blocos de escada. Escadazinha, aquela escada de subir normal. Tipo, do cara que conserta o seu porte de luz. 12 blocos de areia. 15 blocos de painéis de vidro. 197 blocos de cobblestone. E 296 blocos de areia. Ah, isso eu não falei, né? Embora eu tenha feito ali atrás. Tudo o que for transparente, tudo o que for atravessável, é areia. Então, isso aqui é areia. Um comando muito legal pra preencher itens, é o 7. Barra, barra, 7. É igreja de cobblestone. Mas eu não quero ver essa porra dessa igreja aí. Então eu posso dar um 7E. Ela some. Um barra, barra, undo. Desfaz. Aí, por exemplo. Eu coloquei 7, 7E, né? 7, 7, 0. É a mesma coisa. 0 também é are. Undo, de novo, pra isso fazer. Eu acho que aquele aldeão ali vai morrer. Esse aldeão tá morto. Já era. Basicamente é isso que o 7E faz. Pra saber os códigos dos itens, ou seja, os números, é muito fácil. É, e aqui vai ter. Geralmente, geralmente é pra exibir. Caso não exiba, você aperta F3H. Tá vendo? Descrição avançada. A minha já tava exibida. Se tiver oculta, ele não dá o código do item. Tá vendo? Aí, de novo. F3 mais H. Tom. Aí mostra o código do item com o número. Entendeu? Tem que ter o 9E itens instalado. Na descrição eu vou deixar também ele, porque ele é muito necessário. Aí, a mesma coisa aqui, ó. Vamos supor que eu queira transformar esse... Esse chão aqui todo que é de areia em pedra. Eu posso dar um barra, barra, sete, stone. Que é pedra. Ou... Se eu não me engano... Stone... É um. Ah, é um. Tá vendo? Acho que dois é grama. É grama. Três é areia. Terra, na verdade, né? Quatro, pedra. Que é o stone. Cinco, madeira. Seis, mudas. Sete, obsidian. Obsidian não, aquele bedrock. Oito, água. E basicamente assim vai. Aí você pode ir dando undo. Vai desfazendo tudo que você fez, tá vendo? Aí vai desfazendo seus comandos. Deixa eu voltar aqui pra areia. Tá aí, pronto. Areia. Vou deixar essas mudas aí com o servidor limpa de qualquer jeito. Agora outro comando que eu mostrei no início do vídeo, só que eu não expliquei direitinho, foi o replace. O replace serve pra substituir, tem isso. Vamos supor que... Eu vou selecionar aqui, ó. Aqui embaixo. Pronto. Aí eu vou chegar até aqui, ó. Ó, ali é água. Vocês viram que é água, né? Aí tem areia no caminho, tem grama, tem um monte de coisa. Aqui, pronto. Selecionei 14 mil... Não, 14 mil? Isso, 14 mil itens. Aí a gente vai dar um Diz TR pra saber o que tem aqui, ó. Ó. Tem... Opa, não dá pra ver. Tem madeira. Tem areia. Tem long grass, que é aquela grama mais alta. Tem gravel, que é cascalho. Tem cobblestone, tem sandstone, tem grass... Ó, tem até sandstone ali. Tem stone, tem dirt, tem sandstone, tem air. Tem ar. Aí vamos supor que eu quero substituir só o grass. Eu quero que o grass vire alguma coisa. Barra, barra, replace, grass. E eu vou querer que o grass vire água, por exemplo. Ó. Toda grama virou água. Barra, barra, um dos faz. Tá, mas eu não quero que a grama vire água. Eu quero que ela vire air. Replace, grass, air. Aí, viu? Toda grama sumiu. A gente desfaz. Ah, mas eu não quero que a grama vire... Vire air. Eu quero que, por exemplo, a água vire air. Barra, barra. Replace. Water. Que a água vire... Ah, vire air. Ó. Ali sumiu a água. A água que tinha que desaparecer. A gente pode desfazer. Pronto. Água voltou. Ficou uma zona isso aqui, cara. Vamos supor que eu clicaria vire pedra, por exemplo. Replace. Send. Vire stone. Opa. Aí a areia virou. Pedra. Desfaz. E voltando ao assunto. Eu que usei palavras, porque pra mim é mais fácil decorar as palavras. Mas, você pode usar os códigos. Por exemplo. Areia. Ascende. É 12. Eu quero que 12... Por exemplo, replace. Eu quero que 12, que a areia vire 1. Que é pedra. Aí virou tudo pedra. Areia. Entendeu? Entendeu? Fácil, cara. Fácil. World of the Digit é muito fácil. Vamos desmarcar isso aqui. Tem um monte de itens ali no chão. Aqui a gente tá fazendo uma bagunça aqui. Agora vamos testar outro comando, que é o overlay. O overlay é pra colocar um bloco no topo da seleção. Vamos supor que, ó. Eu vou selecionar aqui. Até aqui, ó. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Overlay. Stone. Stone é 1. Aí colocou Stone em cima de tudo que não era A. E que fosse em cima da seleção. Overlay. Vamos tentar agora Grass, que é grama. Aí, ó. Em cima de tudo que era um bloco, que era possível colocar algo, ele colocou grama. Tá vendo? Ou seja, em cima de toda a areia que eu selecionei, colocaram grama. Legal. Agora, outro comando que é muito bacana. Vamos supor que eu queira proteger minha aldeia aqui, ó. Eu vou selecionar um bloco aqui um pouquinho mais baixo. Ali, ó. E tá bom. Seleciono aqui. E eu vou selecionar ali, ó. Ó, selecionando longe pra caramba. Selecionei aqui, ó. Selecionou toda a minha aldeia. Eu quero proteger. Eu quero fazer uma puta fortaleza. Eu dou um Barbar Walls. Que são paredes. E... Um. Stone. Ó. Protegi tudo. Tudo. Pronto. Quero ver o monstro entrar agora na nossa aldeia. Tudo protegido. Tudo virou madeira. Aliás, tudo virou pedra. Outro comando que faz a mesma coisa é o Outline. Ele constrói paredes com teto. Eu acho que aqui... É. Tá autosuficiente. Então, aqui, ó. Barbar Outline. Bloco 1. Que é pedra. Opa. Aí, pronto. Demora um pouquinho que era muito bloco. Tá vendo? O Outline fez as paredes com o teto. O teto aqui é de pedra. Deixa eu sair. Aí, pronto. Tá vendo? Deixa eu ver se eu não marcar... Aliás, se eu não desmarcar a seleção, o Replace funciona. Replace. Ah, não. Replace não é. Undo. Caramba. Demora um pouquinho que é muito bloco. Ó, o Undo desfez. Undo de novo. Desfez ali. Undo de novo. Desfez tudo. Ah, detalhes sobre plantação. Se você colocar... Privar a plantação de luz, ela desfaz. Ou seja, a plantação que já era. Outro comando que eu nunca testei na vida e eu vou testar agora com vocês, vou ser bem sincero, é o Smurf. Vamos voltar pra aldeia. Smurf. Hum, ele alterou. 2 mil blocos. Ah, aqui. Aqui dá pra ver o que ele fez, ó. Ó. Ele meio que abaixou os itens um pouco. Estranho, né, cara? Onde isso fez? Ele abaixou. Não entendi. Como ele pode deixar isso liso, cara? Tá, ele basicamente abaixou os itens do mundo. Estranho. Bastante estranho. Isso eu devo dizer. Comando Hello. O comando Hello diz que ele elimina... Na verdade, Hollow. Elimina itens na seleção. Então, Hollow. Ó, ele eliminou. Areia. Eu vi que a areia desceu. Ele elimina itens na seleção. Eu vi que ele eliminou a areia. Ele desfaz, será? Ó, ele desfez. Como ele eliminou itens na direção, eu acho que ele deve ter quebrado itens de baixo ali, ó. Vamos testar na área menor. Aqui. Daqui. Até aqui, ó. Hollow. Hollow. É, ele eliminou a areia apenas, cara. Estranho, né? Tem o comando Regen, que regenera a seleção. Regen. Ó, ele desfez o que eu tinha feito. Deixa eu ver. O Mystery 16 já desfez muita coisa aqui. Basicamente, aqui tinha a plantação. Deixa eu ver se o Regen regenera a plantação. Ah, moleque. Olha só. Regenerou a plantação. Legal. Esse comando, se você apagou o seu mundo, isso aqui resolve muita coisa, cara. Deixa eu dar um Expand para o Norte aqui. Expand. Norte. 20. Opa. Perdão, é o contrário. Norte. 20 Norte. Ok. Regen. Ah, moleque. Olha, ele regenerou o mundo ao que era antes da zona que a gente fez aqui. Bom, bom. Comando muito bacana. Ah, tem meu baúzinho que estava ali, ó. Ele fez que ele desaparecesse. Olha o tanto de picareta no chão. Tá, vamos testar o comando do Move agora. Vou selecionar aqui essa casinha. Vamos ver como é que é o argumento do Move. Tá, tem que definir se é Sul ou Norte. Eu vou mover para o Sul essa casinha. Move. 10 blocos para o Sul essa casa. Ah lá, ó. Ela foi 10 blocos para o Sul. Legal, cara. 1, 2. Funciona para o Norte? 10 blocos para o Norte. Ah, basicamente, a mesma coisa, cara. Os mesmos comandos para mover. Hum, legal, 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 legal. Comando stack. Stack empilha uma seleção. Vamos testar aqui. Stack. Qual que é o argumento? Norte ou Sul? Vou tentar para o Norte. Norte. Stack 10. Para o Norte. Caramba! Olha que legal. Ele meio que duplicou a seleção para o Norte. Que doido, cara. Matei uns 2 aldeões agora. Vamos tentar fazer isso com esse aqui, ó. Com tudo isso aqui, ó. Vou selecionar daqui até... Aqui, ó. Vai ficar meio estranho esse negócio, né? Expand. É... Vou expandir 10 para o Alto. Aí, pronto. Agora vamos usar o stack. 10 para o Sul. Caramba! Olha só, ele repetiu. Ele copiou igualzinho. 10 blocos para o Sul. 10 vezes para o Sul, cara. Muito louco. Dá para montar uma cidade assim, véi. Dá para montar um... Dá para montar um outeamento desse jeito. Que doido. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Tá outro comando que cria linhas cúbicas. É o Line. Então vamos testar aqui. Vou selecionar aqui um bloquinho só. E vou definir... Barra, barra. Line. 10. Ó. Hum... 10 é lava. Fiz algo errado. Fiz algo errado. Line. É... Cabo Stone que eu conheço. E com 10 de distância. Opa! Eita! Foi pertinho, ó. O Command Line fez um cubo. Como eu defini como 10, ele ficou meio pequeno. Deixa eu fazer um pouquinho maior. Fazer com... 30. Olha. Mil. 108 mil blocos. Vai demorar um pouquinho para processar. Aí, ó. 108 mil blocos em cubo, cara. Ó. E é maciço. É maciço, cara. Você vai te quebrando a vida inteira aqui. Não vai acabar. 108 mil blocos. Vai dar um trabalho para quebrar. É tipo um igluzão gigante. Vamos desfazer. Desfaz de novo. Desfeito. Ah. Comando Line. Bacana. Tal outro comando que eu nunca testei na vida foi o Floreste. Basicamente, ele faz uma floresta. Então... Barra, barra. Floresta. Ó. Plantou umas arvorezinhas, ó. 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 Ele planta árvores, cara. Esse comando. Legal. Por isso que não deu certo na areia. Muito bacana. Ó. Para quem quiser fazer uma plantação rápida aí. Ó. Deixa eu tentar aqui, ó. Mais uma vez. Aqui não tem nada de árvore. Barra, barra. Seleciona, né? Barra, barra. Forest. Aí, ó. Plantou umas arvorezinhas. Plantou cinco árvores. Mais. Plantou mais três. Cinco. Duas. Muito bem. Muito legal. Muito bacana. Muito bem. Tô aqui editando. E acabei de perceber que o vídeo ficou muito, muito, muito longo, cara. Afinal, são todos os comandos do World Edit. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir ele em duas partes. Quem sabe até três. Porque é muita coisa, cara. Então, é isso. Fiquemos por aqui. Deixa o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E eu volto amanhã com o restante do tutorial. Beleza? Eu sou o Dinho. E até a próxima. Tchau.